Mas vamos toque o berrante, por favor, homenagear aqui um outro pecuarista, cliente, fornecedor, animais semi-confinados aqui, ó, Fazenda São José do Grande, do Grande José Luiz Fragnan, Fragnan, né? Fragnan, da Fragnan Agropecuária, ô Luiz Pedroso. Isso mesmo, meu Laurão, José Luiz Fragma e Fragma Agropecuária. Vem fazendo um belo trabalho aí, Mauro, animais jovens, jovens, animais aí até quatro dentes, falando aí do boi-china, é o boi-china aí, né, Mauro? É, é o típico. O mal jovem, jovem. É o típico do boi-china. Ó, pessoal, não perca daqui a pouco uma reportagem especialíssima para o brasileiro, para o pecuarista entender como funciona e até onde vai, até onde pode ir, o que a gente deve continuar fazendo para continuar escoando esses animais padrão-china, tá, pessoal? Muito importante essa reportagem, reportagem especialíssima, já, já a gente vai exibir ela aqui. Mas olha aqui, ó, Fazenda São José, boiada semi-confinada, acima de 21 arrobas, boiada jovem, 100% dos animais jovens, né, com uma maturidade interessante, média de dois dentes, né, alguns com zero dentes e semi-confinados, né? Aí foi uma tip, terminação intensiva a pasto, Pedroso? Isso, isso mesmo, Maurão, foi uma tip, né, que teve o apoio aí do Felipe, médico veterinário, que é consultor de nutrição animal, que até vai passar um vídeo dele daqui a pouco, e é um dos animais que veio de uma integração lavoura-pecuária, né, que estava num posto de lavoura, vamos falar assim. Aí o pessoal está me perguntando aqui já do Brasil inteiro, ó, Mauro, me interessa saber qual foi a dieta dessa boiada semi-confinada aí. O próprio Felipe, médico veterinário, ele que é consultor em nutrição animal, parceiro aí da Friboi de Naviraí, fez questão de gravar um vídeo no momento do embarque, explicando qual foi a dieta que ele fez pra essa boiada ser abatida tão jovem e tão pesada. Vamos ouvir? Diga aí, Felipe. Bom dia, Mauro, bom dia a todos que nos acompanham aí no Vídeo do Boi. Olá, ó. Nós estamos aqui em Itaquiraí, na verdade, lá de Naviraí, uma boiada na Fazenda São José, do Grupo Fragna, do Sr. José Luiz Fragna e filhos, Rodrigo, Rogério, Josiane aí, uma boiada terminada em confinamento expresso, uma boiada que foi recriada em Jutina, fazenda do produtor, fazenda São Sebastião, ela veio de uma recria, a grande parte dela de 11 meses, recriada com proteico lambístico e VVS, ela vem e faz terminação aqui na Fazenda São José, a Fazenda São José é uma fazenda de lavoura hoje, ela veio para uma rosiziense pós-soja e a boiada, daí ela recebeu uma suplementação no coxo aí de 1,2% do peso vivo, o concentrado, o restante tudo na rosiziense, boiada muito joia, uma boa parte dela aí animal de 22 meses a 24 meses, bem acabada, vamos ver o que vai dar lá no gancho do frigorífico, ver se vai render, entregar o potencial que ela tem aí para o produtor, trazendo uma boa rentabilidade, beleza, vamos ver o que vai dar lá, um abraço aí ao pessoal do JTBS, o Douglas, o Luiz, vamos ver como é que vai ser o fechamento financeiro dessa boiada aí, eu acredito que vai dar um bom resultado, um abraço a todos aí, um bom dia. Grande Felipe, bom dia, um abraço e deu, e deu uma graninha boa, deu um rendimento bacana, viu? Para quem fez a pergunta, portanto, Luiz, a dieta desse gado em tipe aí foi de 1,2% de trato ao dia, para peso vivo, né pessoal? Todo mundo sabe, em cima de uma braquiária rosiziense, numa área que foi plantado soja recentemente. Então foi isso aí. Opa, olha a imagem do seu Zé Luiz aí, ele fez questão de acompanhar o embarque com você lá, ô Luiz? Fez questão, Maurão, fez questão de estar lá presente também, seu Zé Luiz, o Rogério também estava lá, o filho dele, fez questão de estar lá, Maurão, acompanhando de perto e vendo o trabalho bem feito, né Maurício? Maravilha, parabéns a toda a família Fragna, pelo excelente trabalho aí, de produção de alimentos aqui no nosso querido Brasil, viu? Grande abraço, particularmente, pessoal da Fazenda São Sebastião, onde os animais foram criados, e na Fazenda São José, onde foram terminados. Bom, tem muita gente perguntando para mim também, o Luiz Pedroso, ah, mas a Friboi só trabalha, só compra gado, desmonta, embala e distribui a carne. Não, vocês têm uma série de ferramentas, né, disponíveis para ajudar o pecuarista, e elas periodicamente são apresentadas, né, aos produtores em reuniões em sindicatos rurais, por exemplo, parece que tem duas reuniões marcadas agora, em breve, no Sindicato Rural de Iviema, e também, na sequência, no Sindicato Rural de Bela Vista, é isso mesmo? É isso mesmo, Maurão. Dia 29 de setembro, teremos a reunião lá no Sindicato Rural de Iviema, né, às 19h, ali na saída para a Deodápolis, e gostaria de convidar todos os pecuaristas aí, todos os fornecedores da região, para estar lá prestigiando, né. Vamos estar falando vários assuntos, demanda para o mercado dos animais jovens, programa de novilho pré-fosse, protocolo de 1953, né, falar do boitel também, Mauro, do boi, do aplicativo, né, e das ferramentas que a empresa tem, né, que pode estar agregando aí para o pecuarista, né. Tá, então, 29 de setembro, reforçando às 7h da noite, hora local, no Sindicato Rural de Iviema. Aí, na sequência, tem uma outra reunião, é isso? Isso mesmo, Mauro. Aí, no dia 6 de outubro, lá no município de Bela Vista, né, está sendo organizado lá pelo nosso escritório de compra de boi lá de Bela Vista, juntamente com o Rancho Veterinária, o Rancho Veterinária, que está dando um apoio para a gente lá também, e vai ser feita essa reunião lá no dia 6 de outubro, e o Mauro, às 19h também. Ah, maravilha, abraço pessoal da Rancho Veterinária de Bela Vista. Um abraço para o meu amigo Valdir Peromingo, ele que gerencia lá, coordena o escritório de compra de gado de Bela Vista, portanto, dia 6 de outubro, a reunião no Sindicato Rural de lá. Ah, para encerrar, algum recado? Ah, rapaz, tem a segunda etapa do Circuito Nelore de Qualidade, é tanto boia, tanta novilha Nelore para participar desse julgamento, que é o maior julgamento de carcaças de bovinos do mundo, que vocês resolveram fazer mais uma etapa, é isso? Vai ser mês que vem, Luiz? É isso mesmo, Mauro, dia 18 de outubro, teremos aí a segunda etapa aqui na unidade de Naviraí, Mauro, com mil animais aí para estar participando aí desse julgamento. Mauro, já tivemos a primeira etapa, e agora vamos ter a segunda etapa no dia 18 de outubro. Tem vaga ainda? Tem poucas vagas, Mauro, pouquíssimas vagas. Ah, tá bom, eu sei, eu sei que é bastante, é uma competição muito grande de vocês aí, poucas vagas, portanto, 18 de outubro, a segunda etapa do Circuito Nelore em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Doutor Luiz, muito obrigado pelas suas informações, pelo seu registro, um forte abraço, dê um abraço no Procópio, no Douglas, na galera toda da originação aí de Naviraí, e até a próxima. Tchau.